Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para um super evento de Dilophosaurus ao qual a gente aqui vai perambular durante um tempo aqui nessa ilha e enfrentar vários carnívoros. Eles aqui já enfrentaram o Ceratossauro, eu cheguei aqui meio que de penetra mas ainda falta vários outros carnívoros aqui enquanto a gente vai estar migrando e tentar colocar a nossa soberania nessa ilha. Tem um Dilophosaurus vindo correndo, tem alguns que também estavam longe e estão chegando aqui agora mas beleza, tem uns feridos aqui, vamos deitar perto da galera porque eu estou com medo de ser atacado aí do meio do mato. Mas vamos ficar aqui deitadinho, daqui a pouco a gente se levanta e vamos embora né, seguir aqui a zoeira. Começaram a correr aqui a toda velocidade, então vamos embora, vamos seguir eles aqui tem outros Dilophosaurus lá atrás, mas pelo que parece está tranquilo aqui ó, não fomos atacados mas pelo menos eu não fui. Está muito engraçadinho hein Robin. Alguns aqui outros já né, mas a gente está tranquilaço aqui, não tivemos nenhum confronto. Mas eu sinto que a gente vai ter aqui na frente porque escutei um grito. Foi bem baixinho mas foi aqui na frente ó, parecia longe mas vamos ver né. Ó, tem um Dilophosaurus ali, não, não tem nada. Bom, vamos seguir correndo. O legal é que a gente deitou para descansar mas a gente já está ficando cansado aqui nessa correria desenfreada. É verdade. Mas tudo bem. Eu estou enxergando daqui um Ceratossauro nadando a toda velocidade, o cara quer escapar da gente. Vamos deixar ele lá, coitado. Vamos correndo aqui para cima. O bom é que eu não estou completamente cansado, então dá para correr ainda um longo percurso. A galera começou a andar aqui, então vamos andar né, porque pode ser perigoso. Ih rapaz, tem o Uta Raptor ali ó. Olha o Uta lá ó. Eu vou tentar dar a volta e pegar aquele Uta por trás. Vamos ver se consigo. Ó, os Zilas estão correndo ali ó. Ó. Está bem ali o Utinha, ele não viu nós. Vamos lá pegar ele. Vamos embora. Aí, 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 aí. Toma. Ah, quase mordi. Passou perto hein. Olha só, aqui está o nosso oponente, um Alberto Ossauro. Tá, ele está correndo ali atrás. Está dando mordida loucona. A gente não está com muita estamina para brincar, mas vamos tentar dar uma mordida pelo menos. Vamos embora. Opa. Ai, ai, ai. Está muito atrás. Beleza. Parou ali. Deixa eu girar. Toma uma mordida. Nossa, está vindo para cima. Ele está tentando morder aquele que estava mordendo antes. Aí, aí. Está lenta, aí, tem, tem. Aí, beleza. Nossa, eliminou ali um. Nossa, cara. É muito rápido. Caraca, eliminou outro. Beleza. Vamos com calma. Vamos esperar ele se aproximar. Eita, eliminando geral, velho. Olha, está indo bem para lá agora. Vamos tentar chegar mais perto. Aí, beleza. Olha, agachadinho aqui. Vamos tentar um golpe certeiro. É que cada vez mais ele se afasta e fica difícil. Ah, eliminaram ele. Beleza. A gente nem precisou fazer nada, né? Basicamente, é só chamar atenção. Iniciou aqui novamente. Estamos indo em direção ao Titan. E temos que ficar de olhos bem atentos agora. Porque a gente pode ser atacado, né? A qualquer momento. A travessia é perigosa. E vamos ver se dessa vez a gente vai ser útil, né? Porque na batalha anterior, basicamente, a gente ficou olhando, né? Eles estão mandando ameaça. Não sei para quem aqui. Grito. Será que é um para o outro? Ou tem predador aqui em volta? Acho que não. É só zoeira. Vai mandar amizade. Mas eles estão olhando para o lado aqui, ó. Mas não tem nada. Não, me deixa com medo, véi. Estou nervoso já. Ó, começaram a correr. Vamos lá, então. Acelerando aqui. O Titan é logo à frente. Que é o nosso objetivo, né? Então, vamos para lá. Estamos aqui próximo ao precipício. E, opa, quase que eu caí daqui, véi. Aí, consegui. Pronto. Não quebrei a perna. Não sei como. Mas tem que cuidar para não cair daqui de cima, né? Eu estou tentando enxergar. Porque eu quero mostrar para vocês o quão alto é isso aqui. Olha o tamanho. Mas vamos indo aqui, né? Não podemos perder o foco da missão, que é chegar no Titan. E logo, logo, chegaremos. Uma eternidade depois. Acabamos de chegar aqui para enfrentar o Sukumibus e Baryonyx no Titan. Só podia ser, né, galera? Só podia ser. Vamos deitar aqui. Já assumiu uma posição de ataque. Ó, já foram ali para cima. Vamos lá. Vamos embora. Vamos tentar morder dessa vez, né? Aí, acertei. Beleza. Ó, já foi um Bary. Nossa, acertei outro. Ui. Aqui, mano. Nossa, ele errou. Ainda bem. Quase que eu me fui, galera. Quase. Olha o Sukumibus. Ali, ó. Vamos tentar pegar aquele lá. Aí. Estou atrás dele. Beleza. Aí, eliminei. Toma. Eliminei um Bary. Ó, outro Bary ali caiu também. O Sukumibus está aqui, ó. Ih, estou com dois sangramentos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí, vamos ficar deitados aqui atrás da pedra. Beleza. Bom, a gente conseguiu eliminar um Bary, o que é muito bom. Assumimos uma posição bem agressiva. Espera aí, eu estou com um de sangramento agora? Ah, 2,9. Tranquilo. De repente, a gente pode voltar para a batalha, só se recuperar um pouco. E, enquanto isso, o Sukumibus está correndo atrás dos Dilophosaurus para tentar pegar. Mas ele não parece muito machucado. Estou com 0,4 de sangramento e o Sukumibus parece que ele está bem ferido. Talvez ele caia até agora. Vários Dilophosaurus já se foram. Infelizmente, mais um agora se foi. Mas eu acho que ele vai cair, galera. Eu acho que ele vai cair. Será que a gente consegue finalizar ele? Se sair o sangramento, eu me levanto e ataco. Olha, ele está indo para cima. Está voltando. É que o sangramento dos Dilophosaurus é bem agressivo. Então, provavelmente, ele já deve estar com 3 e deve estar sofrendo muito. Nem pelas mordidas, né? Porque, em si, as mordidas são fracas dos Dilophosaurus. Mas o sangramento em si. Perfeito. Bem na hora que eu consegui acabar com o sangramento, ele caiu. Então, mais uma vitória. Conseguimos aí derrotar este Sukumibus junto com a galera. Vários Dilophosaurus perderam a vida, infelizmente. Mas a gente conseguiu sobreviver e eu acho que é o fim do evento agora. Ok, agora o nosso objetivo é o seguinte. A gente tem que chegar na nossa base principal. Que é só seguindo reto aqui, se eu não me engano. Não tenho absoluta certeza, mas eu acho que é. E tem tão pouco Dilophosaurus aqui que parece um grupo normal, velho. E eu não sei se a gente vai ser atacado no caminho, mas acredito que não. Porque é bem perto, mas vamos ver, né? Estamos correndo aqui novamente agora. Dessa vez com poucos Dilophosaurus, né? Devido às batalhas. Mas vamos chegar daqui a pouquinho na nossa base e desfrutar das vitórias que a gente conquistou. Junto com o grupo. E o grupo realmente está bem reduzido, velho. Tomara que a gente não seja atacado no meio do caminho. Mas eu acho que talvez tenha uma leve chance de descer, né? Estão gritando socorro. Já é isso, só foi eu falar. Não tem nada. Já estou me recuperando também. É muito bom. E conseguimos chegar aqui finalmente no nosso objetivo. Na nossa base secreta. Depois de perambular por todo o território. Saca só, galera. Conseguimos aqui finalizar o evento. Sem grandes dificuldades. Muito bom. E já vou até ativar aqui a visão noturna. Muito bom, ó. Perfeito. E é isso aí. Valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu likezão. Ativar o sininho. Até mais e tchau. Valeu, galera. É isso aí. Eita, nossa. Estamos tomando aqui altas interferências até. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.